Salve, 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 rapaziada! E o seguinte, quem me acompanha aqui mais tempo sabe que eu não curto muito falar que no futebol existem obrigações. Eu acho que a obrigação do Atlético, na grande maioria das vezes, é entrar em campo, competir, fazer o seu melhor e fazendo isso, provavelmente o Atlético, ele ganharia algumas partidas muito importantes e não importantes também, como é o caso do América, né? O jogo contra o América não é um grande jogo na temporada do Atlético, mas querendo ou não é um jogo importante. Mas quando você enfrenta times na zona de rebaixamento do campeonato brasileiro, eu acho que essa questão do tom de cobrança, de falar que é obrigação, eu acho que começa a virar mais uma realidade, sabe? Até porque eu acho que a gente precisa subir o tom de cobrança, levando em consideração que o Atlético, ele é um clube que ele dispersa muito fácil do campeonato brasileiro. Então, a partir do momento que é muito fácil o Atlético lavar as mãos pro campeonato brasileiro, eu acho que o tom de cobrança do clube e o tom de cobrança da torcida em relação aos jogos da competição tem que subir. Ah, mas, pô, tá tudo bem não pontuar contra o América? Não, velho, não tá tudo bem. Porque se a gente não pontuar contra o América, o resto vai pontuar. Isso vai botar a gente em uma posição pior do que a gente gostaria de estar. E assim, eu sei que o Atlético não tem a prioridade do campeonato brasileiro. Copa do Brasil tá na frente, Copa Libertadores tá na frente, mas a gente não tem nenhuma garantia com essas copas. Então, fazer um bom campeonato brasileiro ao ponto de saber que a gente pode se classificar pra Libertadores é quase que obrigação. O Atlético, ele chegou como um protagonista do futebol brasileiro e ele não pode ficar escolhendo o jogo, escolhendo competição. Porque daqui a pouco, no final das contas, ele pode ficar sem nada. É aquela velha história, né? É melhor um pássaro na mão do que dois voando. Eu acho esse ditado horroroso, né? Defende, pô, o aprisionamento de animais silvestres. Mas, pô, é um ditado que faz muito sentido. E se tu for olhar a campanha do América, velho, pô, tu vai entender que beleza. Eu concordo que o América não era pra estar fazendo essa campanha. Eu tô super surpreso com a campanha do América e eu acho que em algum momento o América vai reagir. Porque de 27 pontos disputados, o América conquistou 7. Sabe? É um, pô, é um aproveitamento muito ruim, cara. 25% de aproveitamento. Sabe? É um aproveitamento muito ruim. Não, de 21 pontos. Fiz as contas erradas aqui. 9 vezes 3 é 21, Thiago. Ó, não vai passar vergonha. É, são duas vitórias, um empate, seis derrotas, cara. Seis derrotas que o América Mineiro perdeu no campeonato. Vamos ver quem ganhou do América Mineiro? Eu não sei, tá de cabeça. É, vamos ver os jogos aqui do América Mineiro. Porra, o América Mineiro ganhou do Corinthians. Surpreendente até a vitória do Corinthians. O Corinthians venha bem. Aí depois, o América... Aí antes, o América perdeu pro Botafogo. Um jogo onde o Botafogo passou o carro, tá ligado? Passou o carro. O América ganhou do Fortaleza. Então, assim, ó. Não é o América que vem num momento tão bobo, não. Os últimos três jogos ganhou de Corinthians e Fortaleza. Algo até pra gente ficar esperto. Aí perdeu de 4x0 pro Cruzeiro. 4x0 pro Cruzeiro, que é um time pior que o Atlético. Empatou com o Bragantino. Perdeu pro Cuiabá em casa. Perdeu pro Santos. Perdeu pro São Paulo. E perdeu pro Fluminense. Perdeu pro Fluminense ali. Até vi parte desse jogo. O América nem jogou tão mal. Então, assim, é um América que já cedeu ponto pra muita gente, cara. Muita gente já foi jogar contra o América e ganhou com tranquilidade. Pô, Cruzeiro. É, Santos. Então, assim, não é um jogo pro Atlético negociar. Será que eu vou pontuar? Será que eu não vou pontuar? É um jogo pro Atlético fazer 3 pontos, porra. É um jogo pro Atlético não dar mole. Vamos parar com isso de ficar dando mole em jogo bobo de campeonato brasileiro. Se o Atlético entrar em campo, vou me impor com o América, o Atlético consegue resolver o jogo, cara. Mas se ficar naquela postura deplorável que o time, às vezes, entra no campeonato brasileiro, pô, aí vai ser mais um jogo pra gente se lamentar lá no final da competição. E a gente parar e pensar, pô, será que o Atlético não poderia estar melhor na competição? Cara, óbvio que poderia, se tantos pontos não ficassem pra trás. E o ano passado é um grande exemplo disso. Tantos e tantos e tantos e tantos e tantos pontos ficaram pra trás no ano passado contra a Bahia, contra a Cuiabá, contra a América Mineira em casa. Sabe? O Atlético, ano passado, de 6 pontos, fez 1 contra a América Mineira. Se isso não traz um tipo de ensinamento, se isso não traz uma orientação pro Atlético, pontuou rindo de desespero aqui, velho. Sabe? E aí você pensa, né? Pô, como pontuar contra a América Mineira? A gente já tá percebendo que não é muito difícil. Levando em consideração até que o América, ele é a pior defesa do campeonato. Só não é o pior saldo, porque a gente tem o verdão do alto da glória, senão a América seria o pior saldo do campeonato. E, cara, é o terceiro pior ataque da competição, velho. O América até faz alguns gols. Tem um ataque melhor que o Inter, tem um ataque melhor que o Corinthians. Mas, porra, é um time que tá muito claro o desequilíbrio da campanha da América. Então, assim, pro Atlético, ah, quero poupar. A gente vai ter 10 dias de folga. Eu só quero deixar isso claro. Ah, será que é jogo pra poupar mesmo? A gente vai ter 10 dias de folga aí, sem jogo. Os caras vão ter 3 dias em casa. Não sei se é jogo pra poupar, não. Mas, beleza. Se quiser poupar, a gente tem elenco suficiente, mas eu irei com o time titular. Acho importante a gente, com o time titular contra o América, acho importante a gente ter essa noção de, cara, precisamos pontuar, velho. Precisamos pontuar. Então, assim, até pensando na forma como o time vem jogando, e levando em consideração o jogo contra o Botafogo, que foi um bom jogo do Atlético no Campeonato Brasileiro, assim, é uma América que opta muito por um jogo de transição, né? O jogo do Mancini, inclusive no próprio Atlético, já era um jogo muito de transição. Então, é um time que vai tentar atacar rápido, vai tentar recuperar a bola e acelerar, só que isso vem virando cada vez uma notícia melhor pro Atlético. Porque desde a saída do Fernandinho, é um Atlético que se sente confortável nesse jogo de transição. É um Atlético que se sente muito confortável nesse jogo de contra-ataque. Então, assim, pro Atlético, não é uma notícia ruim, é um jogo onde o adversário vai te contra-atacar. Óbvio, o Atlético até recentemente tomou alguns gols de transição defensiva e tudo mais. Mas é um Atlético que, pô, se o América vier, se o América trouxer Felipe Azevedo, sei lá, Everaldo, sei lá quem vem jogando pelo América, eu acho que é um jogo pra gente pensar em espetar Canobis, espetar Coelho, espetar Vitor Roque, meio campo firme, recuperou a bola, irmão, acelera pelas pontas, bota o Roque pra correr contra uma zaga lenta do América. Importante a gente dizer isso. Iago Maidana, Wanderson, uma zaga lentíssima do América. E, assim, é um jogo até pra pensar nesse quarteto que vem jogando os últimos jogos, o Terence realmente não foi bem contra o Libertar, mas também não acho que o Terence teve um jogo favorável ali. Mas eu acho que, por exemplo, o Terence é um cara que pode se equilibrar contra o América e pode ser até um bom jogo pro Terence se recuperar, pegando um adversário mais acessível, ou pegando um adversário que permite jogar também. O América não é a pior defesa do campeonato à toa. O América é uma defesa que, pô, tomou 20 gols já. Então, assim, pro Terence, pode ser ali um jogo pra ele se reencontrar, pra ele ganhar confiança, pra ele fazer um gol, pra ele dar uma assistência. Contra o Botafogo ele já foi melhor, mas aí contra o Libertar, acho que o time não conseguiu encontrar tão bem o Terence, acho que isso prejudicou ele. Aí a gente espera contra o América, se ele tiver alguma minutagem, seja começando o jogo, seja entrando ao longo da partida, pode ser importante pro Terence também. Porque, pensando com a cabeça do Turra, é um Atlético que, qualquer jogador que jogue mais ou menos uma partida, ele entra no time titular. Por exemplo, o próprio Terence jogou bem contra o Botafogo, foi titular contra o Libertar. Eu tô na expectativa de um Christian titular nesse jogo. Vamos ver como vai sair a escalação. Mas, repito, é muito importante. Muito, muito, muito importante pro Atlético vencer esse jogo da equipe do América. Último jogo antes da parada pra data FIFA. E, assim, jogo que a gente ainda vai enfrentar um adversário numa fase péssima. A gente tem que ter isso na nossa cabeça. Calma aí. Achei que tinha acabado o vídeo, mas não acabei a...